Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras. Vou-vos mostrar as coisas que eu tenho comprado nos últimos mês e meio, dois meses. Eu já fiz um vídeo deste há uns tempos atrás, eu vou linkar aqui para vocês verem se quiserem. Perguntei-vos no vídeo se vocês gostavam deste tipo de vídeos, se não achavam que eram chatos. É uma maneira de eu vos mostrar o que é que ando a experimentar, o que é que ando a comprar. A maior parte das pessoas gostou do último haul que eu fiz e portanto decidi fazer mais uma. E acumulei durante um mês e meio, dois meses alguns produtos e hoje vou-vos mostrar o que é que eu andei a comprar, por isso vamos começar. Ora, eu fui um pouco a cada loja, tenho um bocadinho de cada loja diferente, mas se calhar vou começar por vos mostrar as compras que fiz online. E mandei-me a maquilhar ali mais dois shampoos secos da Batiste, que são as que eu mais gosto. Já falei de shampoos secos várias vezes no meu canal, desde em favoritos do mês, produtos acabados, vídeos de compras. Eu não vivo sem shampoos secos, é o melhor que existe para cabelos oleadosos como o meu. E este é o meu favorito, é o da Batiste e este é o que tem cor. Portanto, este é o dark, portanto escuro, castanho escuro. Manda-me a ver castanho escuro porque a minha raiz já está a sair e então convém que fique da mesma cor. Por acaso vou pintar amanhã o cabelo outra vez. Mas, para já, Batiste. Não vivo sem isto e é super barato e pode-se mandar a vida maquilhada. Depois, de repente, os meus cremes decidiram acabar todos ao mesmo tempo. E a minha pele andou meio louca, andei com borbulhas um bocado por todo o lado. Andei mesmo em fase de pele louca revoltada. Os meus cremes acabaram mesmo todos ao mesmo tempo. A única coisa que eu tinha eram cremes de óleos e, portanto, tive que mandar vir praticamente todos ao mesmo tempo. Ainda me falta comprar o serum, mas mandei vir já o meu creme de noite e o meu creme de dia. E ainda recebi a minha máscara de oferta, mandei vir. Eu adoro os cremes da Origins. Eu vou fazer um vídeo mais para a frente sobre os meus produtos de tratamento favoritos. Os que eu uso e os que eu gosto e recomendo. Mas, para já, fica aqui um cheirinho. Gosto muito deste creme de noite de Origins. É o Origins Hypothese Night Amines. Portanto, é um creme que dá as vitaminas todas que a nossa pele precisa à noite para se regenerar. Mas este é o Oil Free. Eles têm a fórmula Oil Free e fórmula normal. No meu caso, tem que ser Oil Free, portanto, sem óleo. Porque eu tenho a pele oleosa. Mas este é o meu creme de noite favorito. E mandei vir... Esta foi a primeira vez que eu mandei vir este creme de dia para experimentar. E este é o Origins Oil Free Moisturizer Zero Oil. Portanto, é um creme hidratante que é sem óleo. Portanto, oil free. É tipo uma loção. É leve como uma loção. E é com ingredientes que supostamente são bons para manter a pele mato de a todos. E é assim a embalagem. É o Zero Oil. E depois vem assim. Este é o creme de dia. Já comecei a usar e estou a adorar. No entanto, vou falar um bocadinho mais sobre os meus cremes favoritos. Num vídeo mais para a frente sobre tratamento. Manda vir estes dois. E o site Look Fantastic estava com uma promoção ótima. Ainda me deram 15% de desconto. E ofereceram-me uma máscara e uma escovinha. E a máscara que eles me ofereceram foi até um tamanho bem grande. Foi tipo um deluxe size. E é de 30ml. E é Out of Trouble 10 Minute Mask. Portanto, uma máscara para resolver coisas problemáticas na pele. Põe-se 10 minutos e retira-se. E mandaram-me também esta... Tipo, escova, massagem... Massagem... Tipo, para fazer massagem na cara. Estes dois produtos foram grátis. Eu fiquei super satisfeita. Para além do desconto, ainda tive uma máscarazinha que até é um bom tamanho e uma escovinha. Depois isto não foi bem uma compra. Mas foi uma coisa que eu não comprei recentemente. Mas que recebi recentemente. Que é nova, basicamente. Que é o Lip Gloss da Kylie. Eu falei num vídeo onde fiz a review do Lip Gloss e do Lipstick da Kylie. Que eu tinha recebido um gloss estragado e que eles me iam mandar um novo. E portanto, recebi o novo. Não paguei por ele, obviamente, porque o outro estava estragado. Mas, entretanto, já recebi um novo. E este está com a embalagem como deve de ser. Graças ao senhor. Porque ninguém quer um Lip Gloss inutilizável. Este está fixe. Está ótimo. A fórmula é brutal. Eu já falei deste gloss no meu vídeo. Portanto, quem não viu, eu vou deixar aqui o link. Entretanto, tal como disse, os meus cremes e produtos de tratamento decidiram acabar todos ao mesmo tempo. E portanto, tive que passar na Body Shop. Único e exclusivamente para comprar o meu tónico favorito. Que é o T-Tree's Clean Clearing Modifying Toner. Este tónico é bombe-ass para peles oleosas. É poderoso. Se a pele é mista, se calhar é um bocadinho forte demais para uma pele mista. Para uma pele oleosa é fabuloso. Sente-se mesmo a secar a pele e a repuxar. Este papel chicas é um crime. Para peles oleosas como eu, é uma blessing muito, muito bom. Muito forte. Muito bom mesmo para secar a pele. E quando há alguma burbulha, alguma coisa a crescer, ele dá logo cabo tudo pela raiz. A embalagem está diferente. Eu fui à Body Shop e não encontrava. Pensava que eles tinham descontinuado o produto. Entrei logo em pânico. Mas não, eles mudaram a embalagem. Agora é mais fancy, mais gira. Passei também na MAC para comprar única e exclusivamente um Fixe Bless, como eu tinha acabado. Está ali atrás. Uma Fixe Bless. Está à caixa sem nada, só para vos mostrar. Mas está ali uma Fixe Bless. A Fixe Bless é um must para fixar a cara, para deixar um aspecto mais luminoso, também para intensificar alguma sombra. É um produto multifacetado, muito bom, com o qual eu não vivo sem. Tanto para mim como para uso em clientes. E portanto está ali atrás. Estante também passei na H&M para comprar um batom. Parece que passei em cada loja diferente só para comprar uma coisa, um produto. Comprei um batom, Cream Lip Color. Já falei dos batons da H&M antes, acho eu. Aliás, a gama de maquilhagem da H&M está toda muito consistente. Mas especialmente os batons dos Cream Lip Colors, eu adoro. Tem este aspecto. E esta cor eu achei fora do vulgar e foi por isso que eu tive que trazer. Chama-se Pomme d'Amour. E é assim uma cor completamente fora do normal. Eu não tinha nada assim na minha coleção e tive mesmo que trazer. É um género de um tijolo avermelhado, laranjado, acastanhado. É uma cor mesmo fora do vulgar, pela qual eu me apaixonei e tive que trazer. É uma cor estranha, torrada, tipo pimentão. É muito, muito bonita. E esta fórmula de batons é fabulosa e eles não são nada caros. Portanto passei também na Sephora só para comprar um produto e na Kik só para comprar um produto. Eu tenho um problema muito grave. E foram ambos produtos de lábios. Na Sephora comprei o novo lip cream deles. O novo batom cremoso matte deles, que é o Wonderful Cushion. E este já usei algumas vezes. Vou fechar o misturar o aplicador porque faz-me lembrar o topo do Taj Mahal na Índia. É muito, muito interessante. Eu sei que não parece, mas parece mesmo o Taj Mahal na Índia. É uma esponja com a forma do Taj Mahal. Ou se calhar sou eu que vejo o Taj Mahal aqui. Mas é uma fórmula muito boa. Posso já dizer, visto que já usei tanto, eu até consigo ver que ele já está por aqui. O que é bom, visto que ele tem duas semanas. Quer dizer que eu gostei mesmo. É uma fórmula super hidratante. E aqui eu posso dizer mesmo que é um produto hidratante. É cremoso e hidratante, mas com aspecto matte. Eles não têm muitas cores. Tem para aí uma xinga, acho que não anda muito mais que isso. Mas é muito, é uma boa fórmula mesmo. Gosto muito. E esta é a cor Wonderful Rose. E é um rosa. Já deu para ver que o meu Taj Mahal está manchado de rosa. E na Kik também comprei um batom da nova linha deles, que é Velvet Passion. Que são os novos batons matte. Vem assim nestas caixas normais de Kik, pretas. E o batom é assim. E puxa-se para cima. Esta cor eu achei interessante. Eu gosto muito de cores escuras. Eu sei que agora está a começar a vir o verão e as cores escuras vão começar a ir um bocadinho mais para dentro da gaveta. Mas esta cor chamou-me a atenção. Eu não sei o que é que eu consigo descrever. É uma mistura de um roxo com um vermelho, com um castanho, com um cinzento. Quase. Não sei. Mas é uma cor muito, muito bonita. E eu gostei da fórmula. Pareceu-me bem. São todos muito pigmentados. A embalagem é magnética. É bonita. E eu já experimentei uma vez e pareceu-me bem. Ainda não posso dizer a minha opinião concreta. Já. Porque só usei uma vez. Mas gostei. Foi confortável. E por fim passei no Econ e fui comprar mais alguns produtos porque eu fiquei mesmo intrigada com a marca. Quero experimentar algumas coisas. Claro que comprei mais dois liquid lipsticks. Porque gostei muito dos que tinha. Comprei uma cor assim meio framboesada. Que é o tom 25. É assim um rosa framboesa que eu adoro para o verão. E comprei um nude porque eu ainda não tinha experimentado nenhum nude. E os nudes podem ser muito complicados de arranjar boa fórmula que é o 27. Nude. É lindo. Por acaso não é o que eu tenho nos olhos. Já usei os dois. São os dois nem mesmo fabulosos. A fórmula continua a surpreender-me a cada cor que eu compro. Eu sei que eles têm umas cores mais escuras para o inverno. Sei que têm um castanho e assim burgundy e escuros etc. Mas pelo que eu percebi. Eles não têm a gama toda de cores o ano inteiro. É por fácil. Portanto agora no verão têm as cores mais claras e mais tipo coloridas. Eu acho que no inverno estão a compras outras. Isso já tem a mão bocado. Porque eu posso querer usar batu castanho o ano inteiro. Who cares? Eu é que sei o que é que quero usar. Isso já tem a mão bocado. Não poder experimentar já os castanhos e os escuros. Porque as cores escuras também têm tendência a ser muito difíceis de ser formuladas. E estou muito curiosa para saber se o castanho e aquelas cores escuras têm a mesma fórmula. Mas pronto. Estes aqui os dois, o 25 e o 27, são fabulosos na mesma e continuo para já apaixonadíssima por eles. Depois comprei um lápis de lábios. Este é o Matita Labra. Não? Matita Labra? Bem. É um lápis de lábios. Só diz Matita Labra e depois o tom é o número 13 Amaranto. Ainda não experimentai. Vou experimentar e depois direi. Se eles começarem a aparecer nos meus vídeos é porque eu gostei muito. Basicamente. Mas eu direi. Eu direi se gostei ou não. Comprei também um primer de olhos. Portanto, a eyeshadow base. Esta foi em caneta. Eles tinham em pote e em caneta e a senhora que estava lá. Por acaso não sou uma senhora ou um senhor. Mas quem estava a atender disse-me que a caneta era melhor que o pote. Eu até prefiro potes. Mas eu comprei a caneta visto que me disseram que era melhor. Já experimentei. Não é mau. Mas para mim continua a não ser o melhor. O melhor continua a ser o Nars Mutch Prove. Realmente notei que durou... Minha sobra durou para umas duas horas. Duas horas e meia, três. Mas para durar o dia inteiro nem este conseguiu. Depois comprei uma sombra. E esta sombra não sei porquê. Não diz Wecon. Diz WJ Con. Tipo Wecon mas com J. Eu reparei que alguns produtos de cara tinham também assim. Não sei se é tipo uma linha dentro da marca. Não percebi. Mas comprei uma sombra para experimentar. Pareceram bastante pigmentadas as sombras. Algumas têm muita queda de pigmento. E outras têm mais bocados de brilho do que realmente pigmento em si. Mas esta aqui quis comprar uma cor fora do vulgar para usar. E comprei assim este azul BB super reflectivo e metalizado. E este é muito pigmentado. Ainda não usei ao certo na minha pálpebra. Mas dá para ver que só com uma swatch ele fica pigmentado. E é muito macio. Muito metalizado. É uma cor bonita. Fora do vulgar. Não tenho assim nada deste já na minha coleção. E como agora vem o verão. Vou experimentar assim looks mais diferentes. Nem que seja só para fazer tutoriais divertidos. E por fim, pelo que eu percebi, eles têm gamas de edição limitada. Tipo a Kiko, sazonais. E eles tinham esta edição limitada com aspecto de primaverila. Pareceu-me que era a coleção sazonal para a primavera. E eu experimentei estas sombras em creme. E fiquei absolutamente rendida. Mesmo. E já usei. Posso dizer que são fabulosas. Agora, o que me chantei realmente é ser em edição limitada. Poderiam pôr na linha permanente. Só comprei uma cor, mas eram todas. Eu experimentei todas nas minhas mãos. E eram todas pigmentadas. Como eu nunca vi. São assim potinhos de vidro. Com pronto, rosca. E depois tem lá a cor dentro. É tipo um creme mousse. Mas extremamente pigmentado. Do género. Só lá pus o dedo um segundo. E agora vou passar aqui. Uau. Uau. Isto diz que se chama Metal Bloom Ombretto Finish Metálico. Genie. Para de mexer na minha mala. Estou obcecada. A sério. Quem gosta de sombras, isto é fácil de espalhar. Isto, na boa, dá para se fazer uma maquilhagem super elaborada no carro. Só com o dedo. E com uma sombrinha destas super refletiva linda. Aconselho vivamente estas. Até porque vão desaparecer. E pronto, é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que vos tenha dado algumas dicas do que é que eu ando a comprar. E se quiserem review de alguma coisa em específico. Ou um tutorial com alguma coisa destas em específico. Digam nos comentários aí embaixo se eu farei. Digam também se comprar algum destes produtos nos comentários aí embaixo. E digam se gostaram. A vossa opinião. E espero que tenham gostado. Espero que não tenha sido muito chato. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. Obrigado.